Vamos saber como é que está o movimento nas rodovias estaduais. Ao vivo, a gente conversa com a repórter Luciana... Nossa, a senhora deve estar com calor. Luciana está passando a mão na testa. Luciana está aqui, na 251, no cruzamento com a MT, entroncamento MT-010. Saída para a Chapada e guia. Bom dia, Lu. Bom dia, Edvaldo. O sol está quente, está fervendo o dia mesmo. E olha só, aqui a rodovia está com cara de ressaca. Não tem movimento, muito tranquilo, isso nos dois sentidos. Mas a gente sabe que esse cenário aqui de tranquilidade e de paz vai mudar, principalmente no final do dia e também amanhã. Hoje, antevéspera de Réveillon, muita gente está trabalhando ainda. E não vai ter uma festa popular, não vai ter a noite da virada aqui em Cuiabá, mas vai acontecer em Chapada. Então, a gente já sabe, né, Edvaldo, que o movimento vai ficar intenso, porque muita gente vai querer passar o Réveillon em Chapada dos Guimarães. E diante desse cenário que vai se desenhar com o movimento que é esperado no final do dia de hoje, também de amanhã, na terça-feira, a Polícia Rodoviária Estadual vai intensificar, sim, a fiscalização, justamente para evitar acidentes, tem previsão de chuva, ou seja, né, todo mundo quer festejar, mas tem que ter cuidado ao volante. E a Polícia Rodoviária Estadual vai, sim, manter presença firme, tanto na base como em outros pontos aqui da MT 251, e também nas outras MT's que levam às regiões ribeirinhas. Muita gente também que não quer saber de festa, não, quer saber de pescaria. Então, a gente sabe que são momentos em que o movimento chega a aumentar até em quatro vezes. E o mesmo acontece também com as rodovias federais que cortam o estado de Mato Grosso. Em relação às rodovias federais, vai haver restrição a partir do dia 1º de janeiro, das 2 horas da tarde até as 10 horas da noite. Isso em relação a bitrens, a veículos pesados, que vão ter restrição de tráfego nas rodovias federais, onde também tem maior fiscalização. Que, aliás, a fiscalização mais intensificada este ano resultou até em um número menor de acidentes. Foram 38 acidentes, ou melhor, desculpa, 36 acidentes no período de Natal. Isso em relação ao ano passado. Então, a gente espera também que agora, na operação final de ano, para o Réveillon, nem tenha acidentes, né? É o que a gente espera, ou então que aconteça também uma redução, assim como aconteceu a redução de acidentes durante o período de Natal. Então, eu encerro a minha participação aqui, neste momento, né? Mostrando novamente as imagens da MT 251, que liga Cuiabá, Chapada dos Guimarães. E a gente mostra aí a tranquilidade. Poucos carros de passeio estão passando aqui pelo local neste horário. Edvaldo, eu volto com você no estúdio.